O Novinha Malvada Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novinha se abaixou Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novinha se abaixou E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa O Novinha Malvada quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos de luz apagada Sabe que eu só cria e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novinha se abaixou Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novinha se abaixou E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho de costa Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba Tu vai ficar de pé na vamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na vamba É hoje que essa novinha se abaixou E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Preciso te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída Pra tirar você da minha vida Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Preciso te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída Entenda a melhor saída Pra tirar você da minha vida Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Silvana Salles O cantor apaixonado Um forte abraço Um forte abraço ao meu empresário José Alves Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Amor Tô fazendo falta Amor Tô fazendo falta Amor Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você 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 pode ter E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Tá na cara dá pra ver o seu olhar Tá na cara dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Silvano Salles Silvano Salles O cantor apaixonado Dois solteiros Dois olhares Dois olhares De repente um beijo à química bateu Minha boca, minha mente ocupada Era desse rolé que eu precisava Quando ouvi A gente já tava no carro Nas preliminares Morrendo pra chegar no quarto Tava tudo bem Vou tá quase sem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Eu não quero demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo a química bateu Minha boca, minha mente ocupada Era desse rolé que eu precisava Quando ouvi, a gente já tava no carro Nas preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, roubar quase cem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Se eu compro demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Se eu compro demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Oh, 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 oh Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou E tudo esfriou Se eu morri pra você Se eu morri pra você Deixa eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Se eu morri pra você Deixa eu viver Se eu morri pra você Triste nela O vaqueiro pra você O vaqueiro pra você Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música A música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada e chorei Quando tocou a nossa música A música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Cinco da manhã, um dia amanhecendo Trista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Silvano Salles, o cantor apaixonado Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social A flora tá fazendo frio E você vem aí Cai, cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Gostei de ficar em casa E parei no bar Gassão, desci mais um aí Que esse modão vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social A flora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Gostei de ficar em casa E parei no bar Gassão, desci mais um aí Que esse modão vai me acabar Gostei de ficar em casa E parei no bar Liga, compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Manda um zap, mensagem no face 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 Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faças chorar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Só você e eu, só você e eu, só você e eu Só você e eu, só você e eu, só você e eu Oh, baby, eu sei que sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faças chorar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Só você e eu, só você e eu, só você e eu Só você e eu, só você e eu, só você e eu Silvano Seles, o cantor apaixonado Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se dou tarde, eu vou ter que engolecer com essa decepção De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não E ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Silvano Salles O cantor apaixonado Mateu bem forte Foi fulminante Balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na tua Te quero Tô dar pra mim O teu olhar E o teu carisma Me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de Chordinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de Chordinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender Quero você Você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de Chordinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de Chordinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de Chordinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de Chordinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Atravesso o polo norte de Chordinho Do Ouro norte de Chordinho Silvano Salles, o cantor apaixonado Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala, fica, e a outra responde, eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece, o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades errada Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Depois que os dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala e fica e a outra responde Eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Uh, 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 uh Silvano Salles, o cantor apaixonado Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo a química bateu Minha boca, minha mente ocupada Era desse rolé que eu precisava Quando ouvi, a gente já tava no carro Nos preliminares, morrendo pra chegar no quarto Tava tudo bem, vou tá quase sem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências E quando eu quero demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo a química bateu Minha boca, minha mente ocupada Era desse rolé que eu precisava Quando ouvi, a gente já tava no carro Nos preliminares, morrendo pra chegar no quarto Tava tudo bem, vou tá quase sem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências E quando eu quero demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências E quando eu quero demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Está difícil não te ver aqui Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço É só um bagaço rodados para shows 719-9347-8822 7, 5, 9, 8, 1, 7, 4, 4, 5, 9, 5 Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no impiã E eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta E a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com uma legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu desconto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe E eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu desconto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe E eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E quem diz que eu envio Se eu mando o que eu penso A gente não volta E a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com uma legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu desconto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe E eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu desconto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe E eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio Silvão Salles O cantor apaixonado Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Pros teus amigos Inventando assuntos Pra me elogiar Para de se preocupar Com meus problemas Sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita A vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me viciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar Com meus problemas Sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita A vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me viciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me viciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Silvão Salles, o cantor apaixonado Se um dia a gente não separa, eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu Se um dia a gente não separa, eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh